A Gazeta está no ar, trazendo o A Gazeta, Gazeta M, a maior audiência, a mais potente do Planalto Médio, Gazeta, Gazeta M, 670 KHz, 10 KHz de potência, aquele abraço, Gazeta M, a rádio que todo mundo ouve. A Gazeta, Gazeta M, a rádio que todo mundo ouve. A Gazeta, Gazeta M, a rádio que todo mundo ouve. A Gazeta é comunicação, querência do nosso carazinho, para esse, nossa querência para o interior, para o Rio Grande e por esse gauchado espalhado pelo Rio Grande. E também, por esse Brasil afora, né meu amigo? Estamos chegando com o nosso Gazeta Nativa e vamos pedindo sua benção, vamos agradecer também o patrão de Riva. É, vamos agradecer o patrão de Riva que nos deu mais uma oportunidade de aqui nós estarmos chalhando. Eu vou pedir abenço nessa noite, que amanhã de manhãzito possamos estar pronto para mais uma nova lida, né meu parceiro? Ah, meu amigo, aí lá no finalzinho toda tarde nos encontrarmos novamente por aqui, para levar até vocês mais um Gazeta Nativa. Abraço desse peão balulã, hein? Do meu parceiro, capatado dos botões, lá do lado do parapento, hoje com o amigo Jô. Vamos dizer assim para ele, né, Jô? Até amanhã, se Deus quiser, gauchera banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. das, das dezenove. Então, vamos dando aqui, deixa eu ver os últimos abraços aos amigos que estão na nossa companhia, aqui conosco aqui, dando-se essa empleitada de hoje, dezoito horas e cinquenta e um minutinho. Vamos mandar um abraço especial aí aos amigos da nossa companhia, que estão aí na nossa na nossa empleitada. Vai um buenas aí para seu Fábio Zanetti, para o Normando Putum, Fábio Weber, o Sérgio Lange, a Lourdes Schmitz, Júlia Singular, tio Beto Mariano, Valdir Araújo. Também ao Acrício Castro, Dona Elanitinho, Delmir Amado, Valnir, Andres, Sônia Santos, Marinha Valker. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, nessa outro lado de cá. Aqui, ó. Lá para Jaguarão, a nossa amiga Dona Itchia Faria e o Sr. Ederaldo, já dando a nossa companhia por aí, também, Machandos, Desateu, preparando o mato, se possível. Vamos tocar a nossa vitrola aqui, que tá? Uma música do Mano Lima, claro, Mano Lima e Capitão Faustino, vamos botar juntos esses dois aqui, para nós encerrar essa nossa empleitada de hoje. Tá bom, Dona Itchia? Forte abraço a vocês aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, meu amigo, Sr. Roberto Meneguso, também na nossa companhia. Eu acho que estão aqui, eu não esqueci de mim. E você, meu amigo, vai estar aí junto conosco, sintonizado, se sinta abraçado por nós. Amigo, amiga, aquele abraço especial e gaúcho a vocês. Tá bom? Então, vamos deixando o nosso abraço especial e agradecendo ao patrão, vai lá de riba que nos deu mais uma oportunidade de aqui nós estarmos chalhando com vocês nesse final de tarde. E vamos pedindo a ele a sua benção especial nessa noite, que amanhã de manhãzita, é, possamos estar pronto para mais uma nova lida. E lá no finalzita da tarde, nos encontrarmos por aqui, levar a vocês mais um Gazeta Nativa. Tá vendo? Vai o abraço gaúcho de Cepião Paulo Lange, do meu parceiro, Cricio Narciso, e nós estamos dizendo assim para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, é o chá da beira. Você está ouvindo Gazeta Nativa. Você acabou de ouvir o programa Gazeta Nativa. Oferecimento, livraria paroquial Bom Jesus, Planalto Ótica e Joalheria, SLC Máquinas, PRB Papelaria Rio Branco, Madeireira Pilger, Cianete Telecom, Casa das Ações, Frutari, Quitando e Casa de Carnes, Metalúrgica Bom Atendimento, Sapataria Acos, Pericar Multimarcas, e Massas Italiani. Gazeta M, seiscentos e setenta kHz, dez kW, Carazinho Rio Grande do Sul. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Lado a lado com a notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Aqui na Gazeta M, seiscentos e setenta, tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar. E os sucessos do presente. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, vou dar que vejo em outra boca. Participe da nossa programação pelo WhatsApp nove nove um cinco sete dezesseis oitenta e sete. Gazeta M seiscentos e setenta. Todos os dias com você. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Trupe da Gazeta, o time mais alegre do rádio, fala sobre os mais diversos assuntos de uma forma bem descontraída, sempre com muita diversão e humor. Comigo, Tiago Zirbis, com Emília Ruda, Marcelo Toledo, Biscoí, Renatinho, Tio Pisquinha e, é claro, a Dona D'Arcília. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Aqui na Gazeta M 670, tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar. É o anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço E os sucessos do presente. E a melhor programação gauchesca. Mateando ao pé do braseiro Conto causos e amedota E o fogo, o véio campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Veio do fundo da grota Participe da nossa programação Pelo WhatsApp 99157-1687 Gazeta M 670 Todos os dias, com você Se você não provou açaí maré Então você ainda não conhece Açaí de verdade Açaí maré, o verdadeiro sabor da Amazônia É mais saúde e energia Disponível nas versões Cinco litros Potes de dois litros Um litro e duzentos ml E agora, novidade em paletas recheadas Você encontra o açaí maré Nas padarias Europa Mercado Parceria Supermercados Economia E Atacarejo Carazinho e Passo Fundo E no supermercado Cotrijal da Sede Em Não Me Toque Prove, você vai se apaixonar Pelo sabor e pela pureza Informe-se pelo WhatsApp 991615362 Você gosta de ficar bem informado Com informação de credibilidade Então sintonize a Gazeta M 670 Notícias de Política Na Política, vou falar sobre a sessão Da Câmara de Vereadores de hoje De esporte E como o presidente da Fundescar entregou Previsão do tempo Falando de previsão do tempo Nessa segunda-feira a mínima Informações de estradas Muito bem, vamos com as informações Das estradas na Tati Segurança Pública Informações da Segurança Pública O Corpo de Homeiros Militar E muito mais É aqui na Gazeta M 670 Todos os dias com você Gazeta Gazeta M Gazeta M A maior audiência A mais potente do Planalto Médio Gazeta M Gazeta M Gazeta M Alô, alô 670 Kilohertz 10 Kilohertz de potência Aquele abraço Gazeta M A rádio que todo mundo ouve É nesse bate casco do pingo Peço licença parceiro Veio das rotas dos tropeiros Que o tempo não apagara Cheguei na terra da Seara E se manancial de valores E por isso canto louvores Na reverência da prece E a região A região estremece Nessa audiência altiva Para escutar mais uma vez O Gazeta Nativo Senhor Mais um dia findou E eu venho te agradecer Agradecer pela minha casa Pela minha cama Pelo alimento Pela água Pela família Pelos amigos Pelas conquistas E principalmente Por mais um dia de vida Que o Senhor possa Zelar por cada amigo E cada amiga Quando a noite silenciar E que o Senhor Jesus Possa cuidar Do sono De todos nós Principalmente Os mais necessitados E os mais Atribulados E que sofrem Alguma dor física Ou espiritual Você acabou de ouvir O programa Gazeta Nativa Oferecimento Livraria Paroquial Bom Jesus Planalto Ótico Joaleria SLC Máquinas PRB Papelaria Rio Branco Madeireira Pilger Agropecuária Dois Irmãos Cianete Telecom Casa das Rações Frutari Quitando E Casa de Carnes Metalúrgica Bom Atendimento Sapataria Acres Doutor Afonso Papki Splash Piscinas Canopfi Móveis Sob Medidas Pericar Multimarcas E Massas Italiani Senhor Mais um dia findou E eu venho te agradecer Agradecer pela minha casa Pela minha cama Pelo alimento Pela água Pela família Pelos amigos Pelas conquistas E principalmente Por mais um dia de vida Que o Senhor possa Zelar por cada amigo E cada amiga Quando a noite silenciar E que o Senhor Jesus Possa cuidar do sono De todos nós Principalmente os mais necessitados E os mais Atribulados E que sofrem Alguma dor física Ou espiritual Você acabou de ouvir o programa Gazeta Nativa Oferecimento Livraria Paroquial Bom Jesus Planalto Ótico Joaleria SLC Máquinas PRB Papelaria Rio Branco Madeireira Pilger Agropecuária Dois Irmãos Cianete Telecom Casa das Rações Frutari Quitando e Casa de Carnes Metalúrgica Bom Atendimento Sapataria Acres Doutor Afonso Papki Splash Piscinas Canopf Móveis Sob Medidas Pericar Multimarcas E Massas Italiani A Gazeta de Carazinho A Gazeta de Carazinho agradece a você Nosso ouvinte Pela companhia Que o dia de hoje Tenha sido muito proveitoso a você E amanhã Estaremos juntos mais uma vez Ótima noite E até mais Neste momento A Rádio Gazeta de Carazinho Encerra suas transmissões locais E passa a integrar a Rede Gaúcha Sate Com transmissão da programação Da Rádio Gaúcha de Porto Alegre Uma emissora da Rede Brasil Sul de Comunicação